Música Ontem dia 24, segundo dia de Campus Party, recebemos a visita do ilustre presidente Geraldo Júlio que veio prestigiar os estudantes da rede municipal e estar o dia inteiro no estando da prefeitura do Recife participando das oficinas como a robótica Lego e aprendendo novas programações para o robô humanoide now e mais uma vez tivemos a presença do presidente da Campus Party, Francisco Faruja que elogiou o trabalho dos alunos da rede Olha, eu não tenho dúvida de que os nossos alunos sabem aproveitar muito bem isso é só ver a gente ver o potencial que eles têm o corpo que é oferecido, o início disso, há apenas dois anos atrás e a gente vê todo o destaque assim a gente dá a oportunidade de ver os nossos alunos fazerem a abertura daquele usuário é o momento mais importante que acontece na feira e a gente pode ver aqui os estudantes o quanto vão sendo frequentados e procurados é muito importante essa mirilada, é muito importante o futuro do nosso ensino